Em 1970, na cidade de Formiga, Minas Gerais, com alto potencial da região, dotada de importantes áreas de extração de cal, calcário e outros materiais, e com uma visão de vanguarda de dois jovens, foi fundada a Transportadora Cabral, uma empresa especializada na execução de operações e transporte rodoviário de cargas micropulverizadas, tais como cal hidratada e cal virgem, pó calcário, cimento, ustulado e óxido de magnésio. Até meados de 1993, a frota era composta por caminhões-truck e transportava basicamente produtos ensacados. A empresa cresceu consideravelmente a partir de 1994, com investimento em equipamentos semi-reboque silo. Desde então, segue consolidando parcerias significativas, sempre tendo como base a excelência organizacional e honestidade. A frota da Transportadora Cabral é constituída por veículos da linha pesada Scania, Volvo e Mercedes-Benz, com carretas Silos das marcas Randon, Metalesp e Brucal, todos equipados com sistema de rastreamento e comunicação via satélite de alta órbita, Onixat, o que viabiliza a otimização da logística, segurança e comunicação operacional, permitindo a redução de custos. A Transportadora Cabral possui um sistema exclusivo de treinamentos de seus colaboradores e agregados, que passam por constantes reciclagens e testes de aptidão, exigindo sempre o correto uso de EPIs obrigatórios para cada procedimento e normas internas que são seguidas rigorosamente. Em parceria com o SEST e SENAT, também são realizados vários cursos de capacitação e palestras. A Transportadora Cabral é uma empresa tipicamente familiar. Ela foi fundada pelo Sr. Geraldo, meu pai, que ao longo dos anos, durante sua administração, fez com que esse nome se tornasse uma referência de mercado. Foi em meados dos anos 90, eu e minha irmã assumimos a direção da empresa com nossa formação profissional e a modernização dos processos de gestão, proporcionou um crescimento significativo, tornando-se uma empresa consolidada no ramo de transportes. Isso, claro, sem perder a liderança herdada pelo meu pai. O propósito da Transportadora Cabral é buscar a melhoria contínua dos processos de trabalho e da competência profissional de nossos colaboradores, visando a segurar pontualidade, segurança nas operações executadas, respeito à vida e ao meio ambiente e, principalmente, a satisfação dos clientes a cada serviço prestado. O compromisso é prestar serviços de transporte de qualidade reconhecida, que atendam a todos os requisitos legais e regulamentares aplicáveis e às necessidades de movimentação de carga dos clientes. Transportadora Cabral, transportando com segurança e pontualidade.